O Vasco que mantém a sua preparação nesse período de data FIFA, treinamentos ontem, quinta, quarta, nesses últimos dias, no CT Moacir Barbosa, visando a próxima partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional. Jogo quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, o Vasco que nesse momento está em nono lugar com 43 pontos. Já o Internacional, com 59 pontos, é o quinto colocado na tabela da competição. Jogo importantíssimo já, há uma ansiedade porque os ingressos estão esgotados, jogo que promete uma grande festa. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa questão que pode ajudar muito o Vasco nessa reta final. Mas vamos falar sobre algo que vem chamando a atenção da comissão técnica, que são jogadores da base. Jogadores que podem, de fato, ser uma solução para essa final, para esse final de temporada. Detalhe, os crias Bruno Lopes, que é o atacante, e Luiz Gustavo, o zagueiro, já treinam com o elenco profissional. Inclusive, treinou nesta última sexta-feira. Vem chamando a atenção da comissão técnica e pode se tornar reforço, ganhar minutos, ganhar oportunidades aí nas mãos do técnico Rafael Paiva para esse final de temporada. O técnico Rafael Paiva, galera, que vem buscando uma solução, principalmente para o setor defensivo. Hoje, particularmente, o que mais incomoda tanto o torcedor, e principalmente nos últimos jogos, a comissão, é a parte defensiva. Tentando buscar alternativa, tentando buscar soluções, e os números não mentem. A terceira pior defesa do campeonato brasileiro. É um alerta ligado. Com o intervalo de 11 dias até o confronto contra o Internacional, o treinador Rafael Paiva vem tentando quebrar a cabeça e tentar corrigir a terceira pior defesa do brasileirão. Eu pergunto a você, torcedor Cruz Maltino, quem seria a melhor opção? Nos quatro últimos jogos, a equipe levou 11 gols. Melhor solução para esse setor defensivo. Um detalhe que chama a atenção é o Vasco, o Paiva, muitas das vezes, também até por um erro dele, tentar colocar uma marcação alta contra o Botafogo, contra o Fortaleza. Acabou culminando, né? Num ataque muito rápido, em contra-ataques, o Vasco sofreu três gols. 3x0 contra o Botafogo, 3x0 contra o Fortaleza. Isso mostra a deficiência no lado defensivo do Vasco. O Vasco precisa, muitas das vezes, contra adversários que são mais fortes, que são superiores na parte ofensiva. Se fechar, fechar a casinha, acumular mais a marcação, uma linha de cinco, três zagueiros, uma dessas alternativas, ou três volantes, o Paiva vai ter que utilizar para poder ajustar melhor a marcação. Seria o Jair, como primeiro homem, ali como volante, auxiliando o Hugo Moura. Enfim, vamos buscar informações em relação ao treino. Logo, logo teremos uma provável escalação, uma escalação ideal para essa partida contra o Internacional. E novidade, porque o Paiva, de fato, vem buscando soluções para ajustar essa questão do setor defensivo, uma vez que a equipe do Internacional é muito bem qualificada. São aí 12 jogos sem perder na competição, mas o Vasco tem um fator São Januário que é muito importante. manter essa vitória, venceu o Internacional no Beira Rio por 2x1, com o gol do jogador da base, o Lincoln, e também com o gol do Adson, naquele período estava muito bem, antes da cirurgia. Então o Vasco precisa manter essa vitória em casa. Outro detalhe é o João Vitor retorna no lugar do Maicon. Uma notícia importante para fortalecer o setor defensivo. O Paiva pode contar para essa partida com dois reforços caseiros. Exatamente, Jair, que vem treinando muito bem. Jair pode ser uma opção no meio de campo, obviamente. Não sei se não for como titular, mas receber mais minutos, oportunidade durante a partida. E o Paulinho, que vem tendo uma boa recuperação, está 100%. É claro que não está tendo ali o ritmo, não tem o ritmo de jogo, porque ainda não estreou, mas teve nos treinamentos, inclusive viajou para Fortaleza com a delegação do Vasco. Pode ser sim uma novidade para essa partida e receber minutos aí contra a equipe do Internacional. Pergunto mais uma vez, torcedor Cruz Maltino, coloque aqui nos comentários. É importante saber e ter a sua interação. Qual seria a sua escalação ideal para essa partida? Talvez o Paia, atuando mais pelo lado esquerdo, como ele fez no início da temporada. O suíço, Maxime, ganhando uma oportunidade como titular no meio campo. Coloque aí, é importante, é fundamental. E claro, ajustar, resolver esse problema defensivo. O Internacional do técnico Roger Machado, eu disse que vem de um bom retrospecto. São 12 jogos sem perder na competição. Tem dois desfalques, Bernabé e Bruno Gomes, muito conhecido pelo torcedor Cruz Maltino. Bruno Gomes, que agora, inclusive, vem jogando de lateral. É desfalque a princípio dessa partida. Vamos ter mais atualizações em relação à equipe do Internacional. Como eu disse, é muito qualificada. Tem jogadores ali importantes no ataque, como Ener Valencia, que gosta ali do fator São Genoário. Inclusive, jogou contra o Vasco na última temporada. Então, tem que ficar de olho. Tem o Alan Patrick também. São jogadores que o Vasco tem que estar ali na marcação, em cima. Porque são jogadores que podem desequilibrar essa partida. Então, é uma tensão dobrada em relação à marcação. Galera, vamos aqui a uma excelente notícia. Uma notícia muito importante. E pode ser um fator crucial para definir... Daqui a pouco eu vou trazer a sequência dos jogos do Vasco para atualizar você, torcedor Cruz Maltino. Pode ser crucial para essa classificação do Vasco para uma competição internacional. Eu acho que essa notícia, hoje, foi a melhor notícia que nós recebemos. Nós buscamos, apuramos aqui para trazer a você, torcedor. Em relação ao aumento da capacidade de São Genoário. Aí eu entro numa situação... Porque o que estão fazendo com o torcedor, além da questão dos problemas com ingressos... O presidente Pedrinho vem buscando a solução em relação a essa questão. Ingressos, problemas com cambistas lá fora. São Genoário, principalmente naquele jogo da decisão contra o Atlético Mineiro na semifinal. Mas que choveu muito, mas tinha muitos buracos. A informação é que o Vasco está tentando a liberação para aumentar a capacidade de São Genoário para a reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso, hoje, tem que ser uma prioridade. Porque São Genoário pulsando. São Genoário com mais torcedores. É sinônimo de mais um jogador. Hoje, São Genoário, nessa temporada, tem sido o craque vascaíno. Tem sido o principal jogador do Vasco. O Vasco que só perdeu uma vez em São Genoário. Que foi contra o Criciúma, que acabou culminando na demissão do Ramon Dias. Mas fora isso, São Genoário tem sido um fator importantíssimo. Sempre foi. Mas essa temporada tem um tom diferente. Tem um algo a mais. Então, depois que aconteceu aquela covardia, aquela injustiça de ter 90 dias sem São Genoário no ano passado, a capacidade só foi diminuindo. Se não me engano, a temporada recente, o Vasco tinha uma capacidade de 22 mil. Aí surgiu uma situação lá, corpo de bombeiro e tal. Aconteceu a situação no ano passado. Caiu para 20 mil. E de um tempo para cá, caiu para 18 mil. O justo. A gente vê São Genoário, em certos pontos, buracado. O torcedor merece para São Genoário. Por mais que o Vasco vai jogar campeonato do Carioca em São Genoário. Tem um longo período em relação a bater o martelo sobre a reforma. Está travada essa questão. Mas, basicamente, é uma despedida de São Genoário. Então, precisa. Precisa melhorar a capacidade, aumentar. É importante o Pedrinho conversar com o pessoal do Corpo de Bombeira, Polícia Militar, Defesa Civil, Prefeitura, Lô Prefeito Eduardo Paes, para poder, pelo menos, uma capacidade de 2 mil. 2 mil a mais já faz uma grande diferença. Se está hoje com 18, 19, colocar 20, 21 já ajuda muito. Enfim, o presidente Pedrinho falou. E ele falou por longas horas. Mais de 2 horas e 30 de entrevista coletiva aqui em São Genoário. Entre os assuntos, a venda da SAF, o potencial construtivo de São Genoário, o planejamento para 2025. E, logo de cara, ele deixa claro. A intenção de Pedrinho é vender o Vasco novamente. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. E sobre a venda, se pergunta muito sobre Evangelos Marinax, o grego que já demonstrou interesse em comprar a SAF do Vasco da Gama. Sobre esse assunto, Pedrinho desconversou. Mas deixou claro que, antes de escolher qualquer investidor, o processo vai ser longo e o processo vai ser com todo cuidado, para que o Vasco não erre, como errou com a 777. Eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam, e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui não. E quando eu falar vocês também, não se sintam vocês aqui especificamente. Falando sobre o atual momento da equipe, o presidente Pedrinho garantiu que o foco do Vasco é conquistar uma vaga na Libertadores. E temos a possibilidade de uma pré-Libertadores, que é isso que eu quero botar na cabeça deles. Novamente, que é todo dia, quando eu estou lá no CT, eu falo. Vamos para a Libertadores, vamos para a Libertadores. Se não for a Libertadores, vai entrar na Sul-Americana. Depois dessa longa entrevista, a torcida do Vasco agora fica na expectativa. Seja para um novo investidor ou dentro de campo, o futuro do Vasco parece ter tomado rumos melhores, principalmente depois das falas do presidente Pedrinho. Agora é aguardar o que vem. Na reta final de 2024 e também em 2025. Foi boa a coletiva dele, né, o Pedrosa? Você estava lá, acompanhou tudo. O Pedrinho é um cara muito esclarecido, né? Ele consegue, de forma muito didática, explicar as coisas. E, por exemplo, eu assisti ela todinha, a entrevista todinha, e você começa realmente a entender um monte de assunto, que às vezes você estava meio em dúvida. Você começa a entender porque ele tem a sua facilidade na fala, né, o Pedrosa? É o que a gente sempre cobrou aqui, Fernanda. E isso aqui nunca foi em tom de crítica. Era muito mais, Pedrinho, você precisa falar. Porque quando o ídolo do Vasco fala, a torcida já para para ouvir. Quando esse cara é ídolo e presidente, a torcida para para ouvir duas vezes. Quando esse cara é ídolo, presidente e fala bem, tem o dom da palavra como o Pedrinho tem, aí mesmo que você consegue passar a confiança necessária. Então, quando a gente cobrava aqui, era sobre esclarecimento. E ele conseguiu esclarecer vários pontos importantes. Vou elencar alguns aqui rapidamente nessa sequência. Ele quer vender a SAF, informação que a gente já tinha trazido. Ele, nesse potencial construtivo de São Januário, assumiu um erro, porque essa obra era para ter começado em dezembro e janeiro. E ele já tinha tudo certo, mas não tinha papel assinado. E agora só vai começar, provavelmente, no meio de 2025, ele assumiu esse erro. Ele fala também sobre os potenciais investidores, o grego, Evangelos Marinaques, isso é até uma informação que a gente pode trazer. É um cara que tem buscado informações sobre o Vasco, sim, mas não é só ele que está interessado. Existem outros interessados. Material esportivo, mais uma informação que a gente trouxe aqui também. A capa renova até o final da temporada e, em 2026, o Vasco deve buscar outro fornecedor. A Nike, por exemplo, é um fornecedor que tem muito interesse nessa situação. Renovação do Verrete, outra informação que a gente trouxe, ele também confirmou. Quer renovar com o Verrete? Quer renovar com o Léo Jardim? Vai ter investimento no CT. O CT do Vasco é uma estrutura muito precária hoje em relação aos grandes times do Brasil. Então vai ter investimento lá também. Além disso, o departamento de scout procura-se melhora, porque ele admitiu que a janela de transferências do Vasco no meio do ano não foi certeira, não foi do jeito que tinha que ser. Mas uma situação que era muito cobrada pela própria torcida. Entre outros assuntos, onde ele consegue esclarecer para o torcedor do Vasco, de forma geral, não só o campo e bola, mas também o que está acontecendo fora. O Vasco precisava de perspectiva para 2025, precisava de diretrizes. E ninguém melhor do que ele para falar. Vou fazer um elogio também ao senhor Carlos Amodeu, que estava lá presente, que também foi muito claro nas coisas técnicas que ele tinha que falar. E também ao Felipe Carregal, VP jurídico, sobre a situação do Vasco, que tem E-CAP, tem Linder Hall. Enfim, ele diz que o Vasco a todo momento, principalmente com a mediação, com a arbitragem que está correndo contra a 777, o próprio Pedrinho disse que é impossível o Vasco perder nessa disputa de ações. E aí a intenção do Vasco, de forma mais clara e possível, é vender a Vasco SAF. E não é para o controle do Pedrinho, é para o controle da venda de quem comprar. Essa é a intenção dele, organizar o Vasco e vender para quem tenha projeto esportivo. E as pessoas precisam entender, Vene, que esse momento da venda, eu falei isso até aqui ontem no programa, ontem ou ontem, ontem. É o momento mais delicado da história. O Botafogo não pegou um dia e no dia seguinte vendeu o Botafogo. Foi um estudo, escuta. O Pedro falou ontem na coletiva que nesse momento de conversas, quando você começa a conversar, eles assinam num contrato que ninguém pode falar nada. Então a gente não vai ver o Pedrinho falando o nome de empresas que possam vir a comprar o Vasco, porque ele não pode falar. Ele não pode falar, mas eu posso. Isso. E ele fala isso. O Grego é um dos interessados de fato. Ele pediu os documentos para o Vasco da Gama para saber essa situação. E o Pedrinho fala isso na coletiva. Eu não posso falar. E aí o jornalista vai no seu faro de curiosidade e de apuração e vai apurar. E aí é bom o torcedor vascaíno não se pilhar, porque às vezes tem um monte de notícia que é para clique. A gente sabe, a gente fala isso, Vene, que a pessoa põe às vezes um negócio que é para receber cliques. Tem que ser com pessoas que são apuradoras, que vão lá, dar a notícia, destrinchá-la de verdade, né, Vene Casagrande. Porque o Pedrinho não vai poder falar, mas o Pedrosa vai poder ir lá apurar. Outras grandes páginas do Botafogo, apuradores também, vão poder apurar. Eu falei Botafogo, é a mania, desculpa. É a final da Libertadores. Do Vasco, vão poder apurar. Então, assim, esse é um momento muito delicado, Vene, o momento da venda. Que ele falou, pode ser em um mês, em um ano, em dois anos, mas tem que ser com responsabilidade. Você citou exatamente o que eu ia citar agora. Eu acho que, independentemente da euforia do torcedor e da pressa do torcedor, eu acho que quem está responsável por esse momento, e é um momento muito importante para o Vasco da Gama, tem que ter toda a cautela do mundo, não pode ter pressa. Dependentemente se levar seis meses, um ano, ou até mesmo dois anos, eu acho que, se for feito da maneira correta, e é isso que importa. E o Vasco já errou uma vez. A venda para 7x7 foi um erro, isso aí está comprovado. Tanto é que hoje a gente está vendo o Pedrinho dando uma entrevista coletiva. Se tudo tivesse dado certo, não seria o Pedrinho que estava ali dando uma entrevista coletiva. Então, o Vasco já errou uma vez. Não pode errar novamente, porque isso pode custar muito caro. Então, tem que ter cautela, tem que ter calma, porque é um processo muito delicado, muito difícil. O Botafogo, a gente pode ver que foi feito tudo de maneira correta, tanto é que está dando certo, o John Texson é um baita investidor, dono da SAF, a 7x7 no Vasco não deu certo, e agora o Pedrinho é responsável por isso. Obviamente, ele tem seus pares, pessoas envolvidas nessa situação, e ele vai tomar a melhor decisão possível, pensando, obviamente, no clube que ele é apaixonado. Eu acompanhei, obviamente, o momento que o Botafogo vira a SAF. Só para finalizar, esse grego que o Pedrosa acabou de mencionar, ele é dono do Olympiacos e dono de um outro clube inglês, Northland Forest. O cara entende do assunto, não é um qualquer. A gente está falando de dois clubes que estão dando certo. Então, assim, é um bom nome, agora se vai ser ele ou não, eu não posso garantir, obviamente. A fortuna dele é o Evangelos Marinax, que é o nome dele, né? A fortuna dele é avaliada em 20 bilhões de reais. Só? Só. Só isso tudo. Não, e assim, ele é do rão... E adquirir o Vasco da Gama é um baita investimento, cara. Com certeza você pode ter o retorno futuramente se você fizer um bom trabalho. A gente está falando de um clube que tem uma torcida absurda, que engaja bastante, e querendo ou não, é o Vasco da Gama, cara. É um dos maiores clubes do futebol brasileiro. É um baita investimento. A 7x7 deu muito mole na ocasião. E ainda adicionando mais um comentário, para que a torcida do Vasco entenda, eles não estão estudando só o Vasco no Brasil, tá? Eles querem entrar no mercado brasileiro. Para isso, contrataram o Edu Gaspar, que era do Arsenal, como eu já falei aqui. E o Edu Gaspar é o responsável por fazer a curadoria, digamos assim, de clubes em potencial para serem investidos dentro aqui do futebol brasileiro para o Evangelos. E o Vasco é um desses clubes. Não quer dizer que tem negociação avançada, o Pedrinho falou isso ontem. É muito importante. Não caiam em papinho. Cautela. Cautela a todo momento, porque vai ter muita gente querendo soltar notícia. Vai ter muita gente que não é nem jornalista querendo dar algum tipo de informação. E vocês têm que ter cautela. Não se brinca com o sentimento do torcedor. Muito bem. Adson pode retornar ao Vasco antes do fim da temporada. Fala, família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos direto para a notícia de hoje. Vasco segue em busca de uma vaga em uma competição internacional no próximo ano para a temporada. Com isso, Rafael Paiva vem trabalhando nos bastidores da equipe para fortalecer o elenco e buscar o resultado em campo. Além disso, a diretoria vem trabalhando para conseguir uma SAF para administrar a equipe no próximo ano. Entretanto, a maior preocupação de Rafael Paiva neste momento é ter um elenco competitivo para conquistar esses últimos pontos do brasileirão betano. Adson pode retornar ao elenco nestes últimos jogos da temporada. Isso porque, o atleta está em uma fase final de recuperação de uma fratura por estresse na perna direita. A ausência dos gramados desde agosto, desta forma ele deve conseguir ficar à disposição de Rafael Paiva para, pelo menos, os dois últimos jogos da temporada. A fratura na tíbia fez ele passar por uma recuperação específica, inclusive com intervenção cirúrgica. Adson vinha sendo titular da equipe quando acabou se lesionando. Ele disputou 34 partidas, com 4 gols marcados na temporada atual. Com a ausência dele, o treinador precisou buscar por alternativas. Sem ele, jogadores como Puma Rodrigues, Ryan e Domingues ganharam oportunidades no setor ofensivo. Com isso, o retorno do jogador pode dar mais opções à equipe nesta reta final. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!